A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. Quero agradecer aqui a todos os deputados, aos renomados deputados, à doutora Ludi e ao Lucas Lasmar. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião destina a apreciar a matéria constante na pausa, volta a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento do e-mail do secretário estadual de Saúde, convidando a comissão para a apresentação da equipe da Secretaria de Estado da Saúde, a realizar-se no dia 11 de abril, às 15 horas. Esta é uma reunião que o secretário de Saúde solicitou para que todos os membros da comissão de saúde pudessem fazer uma reunião em conjunto com a secretaria de saúde e a sua equipe. Porque o secretário de saúde está com uma intenção muito boa de poder compartilhar tanto os programas estruturadores da secretaria estadual de saúde e também os nossos projetos aqui da comissão de saúde, para que possamos fazer um trabalho em consonância, para que nós alcancemos todos os resultados que a população espera em termos de trazer uma saúde de qualidade para Minas Gerais. Então, esta reunião ficou marcada para o dia 11 de abril, às 15 horas. De acordo, Lucas? De acordo. De acordo também. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei número 1825, de 2015, no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Projeto de lei número 3.549, 3.550, de 2022, em turno único, deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei número 3.103, de 2021, no primeiro turno, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei número 2.619, de 2021, em primeiro turno, deputada Lúdi Falcão, em turno único. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, os requerimentos. Para serem votados, requerimento da deputada Lohana. que requer que seja realizada audiência pública para debater acerca da inexistência de plano municipal de saúde atualmente vigente no município de Divinópolis e os seus impactos na população divinopolitana. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento também da deputada Lohana, que seja encaminhada à secretária de Estado de Saúde pedido de providências para regularização urgente do fornecimento dos medicamentos, que especifica de extrema necessidade aos pacientes com diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática com ocorrência de plaquetopenia grave, portanto, com risco de vida. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Enes Cândido, que seja realizada audiência de convidados para debater as conquistas obtidas pelo grupo de pesquisa The Together Trial, sediado em Minas Gerais, ganhador do prêmio David e referência mundial em pesquisa de medicamentos ambulatoriais para o tratamento da COVID-19. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Os requerimentos serão lidos nesta reunião e votados na próxima reunião. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. Requer que seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido informações sobre os processos de habilitação de novos serviços no SUS, que estão aguardando a aprovação desta secretaria e quais já estão em fase de aprovação pelo Ministério da Saúde. Solicito que seja detalhado quais serviços foram pleiteados e o nível de complexidade, se de baixa, média ou alta complexidade. Lucas, eu acho que esse seu requerimento é de suma importância. A gente sabe hoje que tem até o programa Mais Médicos que está sendo criado no Brasil exatamente para suprir essa escassez de médicos na rede do SUS. E a gente vê o próprio SUS impedindo que serviços sejam habilitados para prestar serviço. Às vezes a gente sabe o número insuficiente, por exemplo, de UTIs neonatal no estado de Minas Gerais, o número insuficiente de hospitais habilitados para poder fazer cirurgias oncológicas. A gente sabe que o tratamento do câncer, o principal gargalo hoje do tratamento do câncer é a cirurgia oncológica. Os pacientes, às vezes, esperam tanto tempo que, quando a cirurgia acaba sendo marcada, o paciente já não está mais naquela fase, naquele momento onde a cirurgia é possível. O paciente já perdeu a oportunidade de fazer a cirurgia. Aí ele acaba indo fazer tratamento paliativo, como radioquimioterapia. E até é uma questão muito paradoxal, porque a radioquimioterapia não tem quase que fila, porque a gente sabe que são procedimentos que são bem remunerados pelo SUS. Enquanto que a cirurgia é um procedimento que não é remunerado de uma forma adequada, os pacientes, às vezes, acabam esperando tanto tempo e pedem a oportunidade de ter um tumor tratado cirurgicamente e acabam, às vezes, comprometendo até a cura dos pacientes. Então, tem inúmeros hospitais hoje que se dispõem a habilitar serviços, que têm profissionais titulares para poder fazer esses tratamentos, e a gente encontra essa dificuldade dos credenciamentos ou até mesmo de habilitação de tratamentos de média e alta complexidade. Então, eu acho um requerimento aqui que tem uma valia imensa para a nossa comissão. Com a palavra, deputado Lucas. Falando em requerimentos, gostaria de solicitar em conjunto que nós seis deputados aqui da Comissão de Saúde se a gente pode aprovar um requerimento, acho que de suma importância, ainda nessa comissão, assinada por nós três, já foi noticiado pelo Ministério da Saúde que em todo o país, em relação à dengue, o Estado de Minas Gerais representa 30% dos casos de dengue em todo o país. E, no caso da Chikungunya, o Estado de Minas Gerais representa 63% dos casos no país inteiro. Eu acho que a gente deveria fazer um requerimento solicitando o apoio da Secretaria de Estado de Saúde para que faça uma política de apoio financeiro, principalmente para os municípios que estão em casos alarmantes, para que dê apoio financeiro, para conseguir colocar mais médicos nos prontos atendimentos municipais, e que a gente também possa fazer um apoio a essas pessoas que estão nesses prontos atendimentos municipais. Isso está acontecendo em vários municípios, eu vi ontem, na cidade de Oliveira, relatos sobre isso, mesmo criando um PSF noturno para colocar mais dois médicos, ampliando o atendimento, e, mesmo assim, esses casos estão ainda alarmantes, e ainda foi emitido pela Secretaria de Estado, que o pico pode ainda ser em abril. Então, eu acho que a gente deveria solicitar esse requerimento de forma urgente para que a gente possa solicitar esse apoio do Secretário de Estado de Saúde a esses municípios, e também não só a esses municípios, que eu acho que seria interessante também os outros, para que não haja nenhum tipo de aumento de casos nesses municípios que estão controlados. A gente precisa fazer uma política pública imediata para esse caso. Caro deputado, pela ordem? Pois não? Caro deputado, concordo com o senhor, haja vista que os números não mentem, e, semana passada, eu fiz um requerimento, que foi, inclusive, aprovado, sobre a Secretaria de Saúde nos embasar, através de informações e através de medidas, sobre essa questão que a gente tem que tratar com mais êxito pela Secretaria de Estado. Agora nós temos que aguardar quais são as providências que o Estado vai tomar diante dessa epidemia. Lucas, nós temos um requerimento nesse mesmo contexto, sabe? Que é um requerimento aqui apresentado pelo deputado Cristiano Silveira. Eu vou ler o requerimento, e se você estiver de acordo e contempla aí com o seu requerimento, a gente aprova esse requerimento. E eu acho que a gente poderia também acrescentar, eu acho que é a questão das notificações dessas doenças. Porque tem municípios que estão fazendo uma notificação responsável, e aí aparece até como primeiro lugar, às vezes, na incidência da chikungunya, da dengue, enquanto que outros municípios, às vezes, podem estar subnotificando, e aí dizendo que não está tendo o mesmo surto em outro município. Então, eu acho que, neste requerimento aqui, a gente pode até discutir as notificações, e as ações e as estratégias do enfrentamento à dengue e outras. Vou suspender a reunião por um minuto. Então, aqui, o requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para o combate ao avanço da contaminação por dengue e chikungunya Minas Gerais, sendo Minas o maior número de casos confirmados das doenças, solicitando que se apresente um plano de medidas estratégicas a serem adotados pelo governo estadual na contenção da situação de epidemias, das enfermidades transmitidas pelo mosquito Aedes. Deputado, acrescenta aí o apoio financeiro que o deputado Lasmar havia solicitado. Isso. Nós vamos fazer um outro requerimento que vai ser redigido aqui pela consultoria, você lê e a gente aprova na próxima reunião. Está bom. Outro requerimento. Vai ser aprovado na próxima. Este aqui também vai ser aprovado na próxima. Requerimento da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada ao secretário do Estado de Saúde de Belo Horizonte pedido de informações acerca do número de agentes de endemia em exercício no Estado, tendo em vista a confirmação da epidemia de dengue e chikungunya em Minas Gerais. Solicitamos ainda informações sobre o plano de saneamento, enfrentamento e combate a esta epidemia, em que fase de execução está, bem como as ações propostas para o controle da proliferação do mosquito. Requerimento do deputado Arnaldo Silva que seja realizada audiência pública para debater a ausência de fluxo de acolhimento para pacientes com atrofia muscular e espinhal no Estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Lohana. Seja encaminhada ao Ministério da Saúde pedido de providências para que seja dado o devido prosseguimento aos convênios abaixo discriminados, com a efetivação dos respectivos repasses a então proponente Casa de Caridade, Manuel Gonçalves de Souza Moreira, conforme especificações dos convênios abaixo delineados. Ok, vamos aguardar a consultoria redigir o requerimento do deputado e para o tratamento dos pacientes no Estado, solicitando ainda que seja prestado apoio para que os municípios realizem corretamente a notificação compulsória dos casos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, indago aos senhores deputados se tem algo a relatar agora na comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL